Hoje vai ser o vídeo respondendo perguntas de vocês, um dos quadros que as pessoas mais amam, né? E eu também. Antes de começar, deixa o seu like, ajuda a nós. Pô, tem que pedir like, porque se não pedir like, vocês não dão like. Nem deveria, né, mano? Já deveria ser automático. Clicou pra abrir, já clicou no joinha. Deixa o like, ajuda muito a gente. E se inscreve, né, mano? E ajuda muito o canal, e se inscreve, e segue nós também. Por favor. E eu vou deixar o número do Pix aqui pra vocês também fazerem transferência. Mentira. Primeira pergunta aqui é do SKR Yuri. Qual é o seu sonho? No caso, o sonho de vocês, né? Você já realizou ele? Qual é o meu sonho? Pô, dura essa pergunta, né? É, mas aí você, mano, prioridades na vida. Escolhe o que é o seu sonho. É que eu tenho o sonho em escala, né? Então, vai já no topo. No topo? Não, acho que não realizei, porque se você realiza o seu sonho maior, eu acho que você perde o... Acabou, né? Eu acho que assim, os sonhos, eles são... Mutáveis também. Mutáveis. Então, o meu maior sonho, eu acho que desde sempre, na verdade, é primeiro ter uma casa própria, linda, gramadinha, cerca branca, uma seringueira com balança, desbicando pipa e cercada de criança. Agora, falando sério mesmo, eu acho que, inclusive, essa música me causou um pouco desse desejo de ter uma casa linda, assim, gramadinho. Imaginar esse, entre aspas, sonho americano, assim, sabe? Tipo, realmente, esse é meu maior sonho. Sabe aquela foto que você vê duas crianças correndo, um cachorro pulando e a mulher e o cara? Tipo, esse é meu maior sonho, sem sombra de dúvida, tá ligado? Agora, claro que tem vários outros ainda pra conquistar. Mas eu tenho certeza que depois de conquistar esse, meu maior sonho vai ser, tipo, visitar pelo menos um país em cada continente. Depois, mano, dois, tá ligado? E assim vai. Qual que é o seu sonho mais próximo, assim, de realizar ou mais palpável no momento? Eu acho que o mais palpável no momento, primeiro, bater um milhão de seguidores no canal. Acho que isso é um sonho pra qualquer criador de conteúdo. Bater o primeiro cem mil, depois o meio milhão e um milhão. Então, meu próximo sonho profissional é bater um milhão de seguidores no YouTube, no meu primeiro canal. E um carro, um carro mais... Não que eu me importe muito com isso, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito. Tipo, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de carro. A minha casa, apesar de não ser própria, tipo, puta, a gente tá conseguindo deixar ela tão confortável. Que isso era, mano, era um sonho. Esse era o sonho da casa, é, né, obviamente. Mas é que a casa que eu morava, ela era muito ruim. Muito ruim, não tinha paz dentro de casa. Então, fazer o que a gente fez aqui agora, mesmo que a casa seja alugada, é sensacional. Então, a casa hoje, tipo, dá pra aguentar uns bons anos aí, bem tranquilão. Então, agora eu vou pensar num carro, que nunca foi minha prioridade, mas agora é. Tipo, eu quero um carrinho melhor, tá ligado? Uma velarzinha, mentira, não tem coação, não. Mas um carro, um carro, um carrozinho melhor. É um carrinho, meu, bosta. Mano, eu acabei de me mudar. Não era um sonho, tipo, no começo do ano eu nem tinha esse sonho de me mudar. Você nem queria, né? É, nem queria. E agora, agora eu nem sei se eu quero. Pensando bem... Virou uma parada, assim, que eu queria muito. E as coisas aconteceram de uma forma até bem rápida. E é uma parada da hora, assim, quando eu criei a vontade e aconteceu, pô, eu fiquei muito feliz. Mas uma parada que eu queria muito, assim, que não é uma parada tão distante, é ir conhecer os Estados Unidos. Cara, você tava falando, Pedro, eu não falei que ia já. Pô, eu queria muito, mano. Eu queria muito conhecer os Estados Unidos. Ah, eu já iria comprar ali, ó. Acabou agora, a gente vai comprar uma passagem pra ir pra lá, mano. É, eu queria muito, mano. Eu acho que hoje, assim, é meu sonho mais palpável, assim, né? Mas que ainda é meio distante, porque, pô, o dólar tá um zilhão de reais. Mas é uma parada, assim, que eu queria muito, ano que vem, realizar isso, tá ligado? Acho que é o meu sonho mais próximo. Esse ano você não iria nem a pau. Hã? Esse ano você não iria nem a pau. Não daria tempo também, né? Chegamos em dezembro já. Esse ano não tem como, até porque minha namorada não tem visto. É, verdade. Já vou deixar... Ela assiste os vídeos. Não é um impeditivo, porque eu tenho família lá agora. Então, mas... Pois é, né? Agora que eu tenho família lá... Ela que fique. É. Magria... Duas coisas? Dá o seu pulo agora. Ou você resolve essa parada, ou você vai acabar ficando. Ou eu vou militar a minha família lá. Aí é a escolha sua, no final das contas, né? Exato. Que vai, vai. Agora, se você quer e eu não quero... Se você vai junto... Aí já é outra história. Sim. E, pô, cem mil, né? No banco, né? No YouTube e no Insta também. É. Queria os dois. E você acha que você consegue esse número quando? Você tem uma perspectiva? Acho que Insta, ano que vem, é muito palpável. Mas, tipo, até metade? Ou até o final do ano? O que você queria? Qual seria o ideal? Pô, eu queria muito o primeiro semestre do ano que vem. Primeiro semestre e bater cem mil no Instagram. É, mas eu acho que o impalpável ali é, sei lá, outubro do ano que vem. Eu acho que é viável. Querer, querer, eu queria... Pra amanhã. Mas eu acho que meu sonho, assim, é primeiro semestre do ano que vem, mas eu acho que um... Realista, assim, pra não me decepcionar também. Outubro... Você tá com quanto? 60. Então você já fez 60% da sua meta. É. Lembrando que ela escalona com mais rapidez. É que o Instagram você tá ligado. É, não, o Instagram é difícil. E o YouTube, você falou de... YouTube 100k também, mas eu acho que o YouTube vai ser uma batalha mais dura. Eu tô com 42 agora no YouTube. E o YouTube, eu acho que é uma batalha mais dura. Seria incrível, seria surpreendente pra mim se bater esse ano que vem. Cara, eu vou saber, cara. Eu acho que o YouTube, ele é mais difícil no sentido de você ter que realmente produzir o tempo todo. Só que ele sempre tá numa constante. É muito difícil você abrir e, tipo assim, puta, hoje eu fiquei negativo. E o YouTube é quase impossível isso acontecer. É muito difícil alguém entrar lá e desinscrever. O Instagram, mano, ele tá com uma estabilidade tão grande. Eu acho que hoje é mais difícil do que o YouTube. Pode ser, é que no YouTube eu tô mais distante, né? Eu preciso mais que dobrar pra chegar em 100k. Você podia ir lá e me ajudar, inclusive. Às vezes as pessoas nem sabem que a gente tem canal. Então, mano, TV Sneakers no YouTube e The Vite no YouTube. São os nossos dois canais. Tá aqui na descrição também. Ó, uma pessoa perguntou aqui, ó. Qual a melhor loja pra achar tênis femininos? Seria legal a gente indicar, por exemplo, a IOID Woman. É, a IOID tem uma loja só pra tênis femininos. É muito legal. São tênis muito legais que tem lá e só femininos. Ela fica na... Benedito Calixto. É do lado da loja OG da... Entra o café e a... Inclusive é muito legal ir lá conhecer, porque tem a... Principalmente de final de semana, né? Ali, tudo, né? Tem a Praça Benedito Calixto, uma feirinha ali com vários... Tem... Acho que tem brechó ali, tem artesanato, tem várias coisas. Tem o café, tem a loja OG e tem a feminina. Então é um passeio legal. Você acha que tem alguma marca que... Quem perguntou isso foi GCVKKKJ. Tem alguma marca que você acha que vai dar um certo hype, tipo Vans, Puma, etc? Ou seja, uma outra marca que não está em alta hoje, que você acha que tem uma possibilidade de crescer nos próximos anos? Eu dei uma incrementada, mas tipo... É, foi uma pergunta superficial, eu fui um pouco mais afunda. Então, ano passado a gente discutiu bastante sobre isso. Onde parecia que a New Balance ia assumir esse terceiro posto. E brigar ele por um possível segundo posto. Engraçado, esse ano eu acho que... Ninguém se moveu tanto, assim. Eu acho que ficou mais distante o segundo colocado. O terceiro colocado, no caso. É, o segundo colocado ficou mais distante do resto. Ah, sim, entendi. É, hoje, mano, quem está na cena é a Nike Adidas. E a Nike disparada na frente, Adidas ali, mano, se mantendo por conta do peso do nome. Basicamente, não vejo inovações. Acho que foi o último vídeo que eu postei no domingo, foi? Eu falei um pouco sobre cada uma das marcas. E falei que, tipo, New Balance e Puma, elas tomaram uma posição de, mano, estamos preocupados com outra coisa. A Vans é uma marca que faz muita coisa legal. Muitas collabs legais pra caramba. Muitas collabs, muito tênis temático. Ela trabalha muito bem, mas engraçado, é uma marca que... Eu não sei também se eles têm tanta essa vontade... De entrar nesse universo, né? De ser uma marca extremamente hypada e tudo mais. Eu não sei se... Obviamente, eles querem, porque aumenta o lucro e tudo mais. Mas eu não sei se é, tipo, uma parada que é uma preocupação dentro da marca. Sim. De, tipo, pô, a gente quer manter a nossa essência. Se a gente crescer, excelente, a gente tá buscando crescer. Mas é um crescimento mais, tipo, ter um público fiel, que gosta da marca. Eles se referem sempre à família. É, exato. Eles sempre falam de família, família, família. Então, mano, quando a gente fala de família, a gente tá falando de uma coisa muito fechada. Eu tenho essa visão também. Apesar de, obviamente, os caras terem uma visibilidade grandíssima. Enfim, uma marca gigantesca, né? Mas eu acho que eles não estão muito preocupados em estar no patch. Mas é uma marca que faz muita coisa legal. Existe uma procura, mas não é uma parada impossível de você conseguir. Tem um outro tênis até que é um pouco mais exclusivo. Acontece também. Mas, sei lá, noventa e tantos por cento dos lançamentos, assim, lançamentos legais. Não tô nem falando de, sei lá, de GR que tem na loja. Sim. De collab, de temas, não sei o quê. Dá pra você ir atrás e comprar, assim, sem se matar. Sim. Então é uma marca legal, se você tá querendo investir numa terceira marca aí. Eu acho que a diferença entre, vamos supor, a Nike, que a gente acabou de falar, é uma Vans, é que, tipo, a Nike, ela te procura, ela te acha e você é fisgado por ela. No caso da Vans, você, em algum momento, vai atrás porque é uma coisa que te chamou a atenção. Acho que eu consigo ver mais ou menos dessa forma. A Nike, ela procura todas as pessoas. Ela tenta encontrar todas as pessoas em todos os lugares. A Vans, não. Vai ser um momento que, deixa eu conhecer essa parada aqui. Puta, legal. Vou ficar ou não vou ficar, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso, tá ligado? Mas talvez a Vans aí, já que todas as outras meio que foram pra outro lugar, talvez a Vans seja uma marca que tenha um crescimento maior aí nos próximos anos. Eu acho que a gente imaginar que possa acontecer esse tipo de crescimento da marca e tentar, de alguma forma, pegar uma maior fatia do público, acho que eles vão ter que imaginar umas novas silhuetas também, né? As silhuetas um pouco mais atléticas, fugir um pouco da linha do skate ou dessa pegada um pouco mais baixa, enfim. Pra tentar, de alguma forma, chegar num outro público. Porque eu acho muito foda a marca, muito foda. Mas eu não me dou bem com os calçados. Eu não consigo colocar alguns, a maioria, na verdade, dos modelos e falar puta, eu me sinto bem usando. Porque não é uma coisa que me agrada esteticamente em mim, tá ligado? Apesar de ver nos outros e achar muito louco. Eu acho que, às vezes, falta uma sorte mesmo de achar o seu fila disruptor. Porque se a Vans acha um disruptor dela, que, mano, vira uma febre, pô, ela já tem uma marca muito estabelecida que, tipo, se o cara vai, sei lá, entra numa moda x-silhueta, e o cara vai procurar mais coisas, ele vai achar. Conhece esse universo todo, é. Ele vai achar muita coisa foda. Então, às vezes, é uma sorte também de emplacar alguma coisa aí que todo mundo sai usando. A Vans já teve muito isso, né? O old school. Sim, pô. Há uns quatro anos atrás, ali, uns cinco anos atrás, todo mundo usava old school. É uma parada que, pelo menos, o nosso nicho nunca encaixou dessa forma. Eu acho que encontra muito bem os jovens. Em algum momento, todo jovem passou pela fase Vans. Sim, então, acho que eles se encontram muito bem ali. Olha essa que filósofa. E tem a ver com a outra pergunta, inclusive. Luiz SLD016. Qual você acha que foi a sua maior conquista? A minha maior conquista? Caramba, agora eu fiquei, mano, em choque pra responder. Minha maior conquista é conseguir viver da minha produção de conteúdo. Cara, eu ia falar isso. A minha maior conquista foi poder, primeiro, ter uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida que poderia ter, que era tranquilidade, paz. Tipo, é muito louco como eu cada vez mais dou credibilidade pra isso, porque é uma coisa que eu não sabia que era possível. Apesar de, mano, imaginar que pessoas tinham isso, a forma como eu vivo hoje é completamente diferente de três anos atrás. Quatro, cinco, seis, quem dirá sete, oito. Eu sempre fui um cara que, mano, estava sempre correndo, sempre correndo, tentando achar um lugar ao sol. Tentando, de alguma forma, conseguir pagar minhas contas, minhas coisas atrasadas. Eu sempre fui esse cara, tipo, mano, desesperado, sem conseguir dormir direito. Porque, mano, você tem contas pra pagar, caramba, não que eu não tenho contas, porque agora eu tenho muito mais contas. Só que hoje eu tô numa posição um pouco mais tranquila. E eu sei que, mano, em algum momento isso pode melhorar ou piorar. Mas hoje, caramba, tipo, chega até a ser estranho. Eu não tá correndo pra caramba. Então, tipo, poder viver do que eu acreditei há alguns anos atrás, tá ligado? E estar bem, fazendo isso, ter tranquilidade, ter paz, porque a casa que eu tô agora, mano, é um silêncio absurdo, é muito louco. Eu não achei que seria possível quando eu tava nas outras casas que eu passei. Enfim, eu poderia ser mais profundo aqui, mas é isso. Tipo, são duas palavras que me pegam muito hoje. É, eu lembro quando eu me formei em arquitetura, pô, minha vida tava de cabeça pra baixo, assim, milhões de coisas acontecendo. Dois anos antes de eu me formar, eu tinha uma parada muito clara na minha cabeça. Bom, vou me formar em arquitetura, vou continuar trabalhando no escritório que eu tô, daqui a três, quatro anos eu me caso. E é isso, tá ligado? Eu já tinha um bagulho, tá ligado? Daí, pô, terminei meu namoro, não consegui a trampa em arquitetura, fui fazer a faculdade de moda, eu lembro que, sei lá, primeiro semestre, primeiras semanas de aula, assim, na faculdade de moda, eu lembro que eu falei pras minas, eu vou viver de tênis, tá ligado? E agora, quatro anos depois, pô, eu tô vivendo. É, isso é bom, mano. Você falou uma coisa, eu até quero ver se tá aqui. Tipo, a fórmula da felicidade, é, se formar com 23 anos, começar a trabalhar, sei lá, com 27, casar com 30, ter filho com 33, e conhecer a Europa até os 40, não sei o quê, eu falei, caramba, acabei de perceber que eu sou o cara mais triste do mundo, porque eu não fiz absolutamente nada disso, né? Tipo, essa fórmula da felicidade, já nem existe mais, mano. Você é louco. Cada um tem o seu próprio tempo, tá ligado? Então é muito louco, você falou um bagulho que era parecido com isso aí, eu pensei. Agora, respondendo a outra pergunta, como você se vê daqui 10 anos? Com 41 anos. Eu me vejo com 35 anos, daqui 10 anos, mano, nossa, imagina eu com 35 anos. Pô, eu, eu já comecei isso na terapia. Deixa eu, deixa eu fazer cara inteligente, pra parecer que tá na terapia. A minha, meu objetivo, né, é, pô, ter minha marca, é ter minha marca estabelecida no mercado, ser um cara que... Antes que você conclua, rapidinho, como que você gostaria de ver a sua marca posicionada no mercado? Tipo uma pace, mais uma ball, uma ball, vai. Pace ou ball? Mais pace. Mais pace, mais limitada, mais pensando. Na verdade, o meu foco, assim, até esteticamente, é alguma coisa muito parecida com a Million Dollar e Fear of God, assim. Aham. São marcas grandes, mas são, não são vendendo em fast fashion, não sei o que, não que isso seja ruim, pelo contrário, mas o meu objetivo é uma parada mais assim, tá ligado? É porque você sabe que você vai conquistar isso antes dos 10 anos, né? Tipo, você ter a sua marca e ela já estabelecida no mercado, eu acho que antes de 10 anos. Por isso que eu perguntei 10 anos, se em 10 anos ainda você imagina que a sua marca seria dessa forma, tipo uma parada fechada, nichada, pensando em poucas peças. é que nem hoje, hoje, é difícil imaginar você... Minha marca não existe, né? É. Então, é difícil você projetar uma parada que ela ainda não existe. Pô, se ela for muito maior do que isso, coisa linda. Entendi. Mas se ela estiver nesse patamar do que há 10 anos, que eu imagino... É, mas o grande, pode ser que você tá fazendo desfile em Paris, tá ligado? Só que não quer dizer que você tá vendendo pra um milhão de pessoas. Você ainda tá atingindo um público pequeno, mas a sua marca tá gigante. É, tipo, a Emile Andoro, mano, tá fazendo collab com... Parada absurda. Ou tipo a Kif, que tem collab com a BM, tá ligado? E não é uma marca... É. Então, esse é o seu foco. Coisas exclusivas, pouco, mas... É, é uma parada que, tipo, quem olha e fala assim, caralho. Tipo, saiba o que que é, tá ligado? Da hora. Tipo, quem olhar e fala assim, pô, eu sei o que é isso. Agora, desculpa te cortar, pode continuar. E ser um cara referência de moda. No geral, assim, as pessoas... Tipo, você ser um cara que vai ser convidado um dia numa televisão, um cara que vai num talk, num evento de alguma marca... É, vai... Ah, precisa de algum otário aí pra comentar tal bagulho. Chama aquele otário lá. Sim, sim. Entregado? Esse é o meu objetivo. Já não vai ser mais otário, vai ser o cara... Não, vou ser o otário, mas vai ser o otário que vai ter que ser chamado. Então, profissionalmente... Será que você concluiu? Era isso? Era isso. Profissionalmente, eu gostaria de estar nessa posição também, de... De otário. De ser o otário, de ser uma referência, e estar nos locais pra poder falar sobre isso abertamente. Porque, tipo assim, o que acontece? Você já é referência em moda e eu sou referência em tênis. A gente já é referência, mas é pra um nicho pequeno. O grande parte dos brasileiros não faz a menor ideia quem é a gente. Então, eu gostaria... A dona Sônia, a gente sabe assim. Eu gostaria tanto de ver você na televisão falando sobre isso, quanto eu também, em algum momento, poder falar sobre isso abertamente pra um público maior. A gente não tem abertura, porque, mano, a gente tá falando de uma coisa muito pequena. Até porque a cena não... É. A moda, eu acho que ainda é um pouco mais ampla. As pessoas falam de moda na TV, tem programas de moda na TV, apesar de ser uma moda diferente do que rola dentro do Brasil. normalmente, os formatos, ou eles são americanos ou são copiados dos americanos. Ou são femininos. Ou são femininos. Então, os comentaristas são comentaristas que falam sobre autocostura e etc. Talvez não foquem muito no lifestyle, no street e etc. Então, acho que seria legal pra caralho ver isso. E acho que ainda o outro passo seria eu poder falar de tênis viria depois de você, tá ligado? Porque vai ser difícil pular essa etapa, tá ligado? Tipo, eu ir na TV, apesar de já ter ido na TV, eu fui num canal muito pequeno, né? Mas ir numa Globo, falar de tênis, tá ligado? A menos que o Marcos Mion abra caminho aí. Ficaria mais fácil. Mas, tipo, daqui a 10 anos, eu gostaria de ser essa pessoa, puta, tá nos locais, tá ligado? Falando sobre. Até pra poder chegar pra mais pessoas, tá ligado? E falar um pouquinho mais. Então, profissionalmente é assim. Agora, daqui a 10 anos, eu quero ter realizado meus sonhos, né? De ter a minha casa própria, com cerquinha branca, uma seringueira, desplicando pipa, cercada de que... É isso. Ficou longo, eu acho. Ficou longo, mandem perguntas neste vídeo. É tão difícil vocês me mandarem perguntas num vídeo? A pessoa não manda perguntas num vídeo, mandem. Manda suas questões aqui nesse vídeo, que a gente vai respondê-las no próximo vídeo. Faça isso, por favor. E siga a gente nas outras redes sociais. Perfeito. Tá aí embaixo aí. Demorou? Tamo junto. Dá o like. Beijo, me liga.